Música Dokonulá? Tohle jsou dámy, ty pitomče. Tohle jsou dámy, ty pitomče. Hergot, co to děláš? Koukej vypadnout! Hele, jestli rychle nevypadneš, tak začnu křičet. Prosím, víš? Aaaaaah! Bože! A bože, prosím! Co to má? Aaaaaah! Oo... ... ... ... ... ... ... O que você está fazendo? Deixe-me feijar! Meu dedo disse, Ele disse que todo mundo tem seu próprio demônio. Para ele foi uma guerra no Vietnã, com quem ele lutou. Para a mamãe era mais um dê. E o que você tinha que fazer por ele. Para a minha mãe e tátia? Seu próprio demônio? Eu vou mais mais eu. . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vejo aqui. Não está na mapinha. Mas vamos para o mar. É mais rápido. Não, quando nos derrubou benzina. Isso não vai. Sim, nós nos perdemos. Não, não perdemos. Mas perdemos. Quem se chove como um filho? Eu preciso ir. Por isso? Sim, por isso. Então, eu te deixo. Não quero ficar. Por que você está? Não, não pode ficar. E isso não faz o meu filho. Para me encontrar um lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUJ A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL POROKE COS CAR rarely O que é que você tem, Heisler? O que você fez? O que é 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 que você fez? Amém, Manjela. Neutecíš. Casete L 303. Bravo, não. Esse barranco. Dois. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou, estou, estou! Estou, estou! Estou, estou! Estou, estou! Odkrát vám děkuju za odvoz. Dneska je vážně vedro. Hrozně to tam pálí. Vy jste mě zachránili. Chci říct, ten chlap mě... A v noci taky. To se tady nestává často. Noci jsou obvykle chladnější než studnaři. Jeno, znáš to. Prosím vás, můžu si půjčit váš telefon. Musím zavolat policii. Víš, co dělám někdy v noci, když je horko? Neměl bych to říkat před chlapcí. Čes od česu se. V kradu na dámy a tajně si sundám svoje stahovačky. Myslím, myslím, že ten chlap má mýho kluka a já musím opravdu zavolat policii. Jednou letě se nám rozbila lidnice. No a všechno rozstálo. Představ si ten bordel. Všude byly malinový nanouky. Stršíte mě. Bylo to jako krv. Viděli jste, co se stalo? My jsme nic neviděli. Ne, mluvím o tom autě, o tom žlutém autě. Ten chlap mě chtěl zabít. O žádném žlutém autě nic nevíme. Co? Co mi to říkáte? Projel přímo před vámi. Najel nám do auta. Tak, dobře. Odkud vlastně jste? Co bys řekla? Takže vy jste pořád na cestách? To musí být fajn. Je vzadu ještě někdo? To je Jess? Je to on? Je tam můj přítel? Kristapane. A radši si hled svýho. Ne, že se podíváš. Jessy? Jessy, jseš to ty? Neopovažuj se! Jessy! Neopovažuj se! Nepouštejtej k němu! Co se jste jí? Panebože... Nepouštejtej k němu! Odvejtej pryč! Odvejtej od něj pryč! Přivitej sem! Ty jedná hnusná děvko! Kdo si myslí, že jsi? Nech Scotty ho na pokoji! Promiňte, já se vlastně nechci. Dostaneš, co si zasloužíš! To, co si zasloužíš, ty hnusná děvko! Myslím, že je zraněný a tak mě potřebuje! Myslíš? Ty myslíš? Myslíš, že jsi volná? Můžeš si dělat, co chceš? Můžeš si řešit, jak chceš? Něco ti povím, slečinko. Pán všechno vidí. Hnusná děvko! Vidí všechny ty odpornosti, které děláš. Hnusná děvko! Ty děvko! A vyslal svého anděla. Pán vyslal svého anděla trestu, aby tu vykonal jeho ponstu. Přestaňte! 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 Přečti si Biblii, slečinko. A můj Žíž, když došel do nebe, narazil na pánovi anděli trestu. O můj pane! A to byl anděl vstech. Kasav, či je anděl hněvu. Hyma, anděl zuřivosti. Bože! Naši! O bože! Andělé krveprolití. To byly serafové. Andělé ohně, seslaní bohem jako zhouba hříšný. Klouč na jejich duše. Jste vážně blázní. Skápni ty děvko! Ty hnusná děvko! Ty děvko! Magoři bláznivý! Kreténi, blbý, sakra! Ten kluk vzadu. Pěkná zrůda! Blbý fočák Ježíši Kriste! Sledoval mě. Netuším proč. Září devatenáct devadesát dva. KZL 303. Jde po mě. 86. On mě zabije. Devatenáct sedmdesát jedna. Sedmdesát jedna! To bude v pohodě. Do prdele! Do prdele! Zatraceně! Haló? Haló? Je tam někdo? Je ti něco? Haló? 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 Haló Haló? 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 Eu não sei que eu fui para você. Quem? Eu me acompanha um chão. Ele tem um carro de azul. Não, 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 não pôs para você. Não, não, não pôs para você. É só um clitinho, é muito bom, ele não está aqui. Ele tem um meu filho. Um carro de autobus. Ele tem um carro de autobus. O que você fala? Esse diretor tem um lugar. Ele me pegou. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Ele me pegou. Eu sei, como eu sei, horas e dias. Foi como um anos. O que você fez? O que você fez? O que você vai? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele disse que eu tenho algo para você. O que significa? Eu não sei. Eu só sei que minha mãe dizia mesmo. Quando você fez algo. Agora você tem algo para você. Eu não sei. Eu gostei de fazer isso. Estou me desculpando. É muito bom. Tracey, o que você conseguiu? Eu recebi um dinheiro. Eu recebi um pedaço. Só um pouco. Cinco. Eu gostei de ver o Stone. Roaring Stone. Rá-li em Tucson. Eu não consegui. Ele te... Oh, meu Deus. Não! Ele se voltou! Ele está voltando! Ele levou lá! Ele vai embora! Ele vai lá fora! Ele vai lá fora! Ele vai lá fora! Ele não levantou, por favor! Ele não levantou. Ele não levantou. Ele não levantou. Ele não levantou, por favor! Pane Božene! Pane Božene! Pane Božene! Podívám se, ano? Hej! Co seš kruci na ozač? Co si pravem, že si mu? Tak mluv. Ty hrnušnej úchyláku! Táhni do hajzru! Pane Božene! Pane Božene! Pane Božene! On se vrátí. Ten řidič vždycky se vrátí. Do té doby už budeme pryč. Najde si nás. A vezme do autobusu. Tracy! Jak ses odtud dostala? Jak jsi mu utekla? Já nevím. Nijak si utéct musela. Není to Superman. On není člověk. Přemýšlela jsem o tom. Když mi ubližoval, tak jediná věc, která mi zabránila umřít, bylo přemýšlet, jak může někdo, jak může člověk tohle dělat. Potom mi došlo, že to není člověk. Není jako ty nebo já. Tohle musí být nějaká zruda. Tak dobře Tracy. Dostanu tě ven, jasný? V autě mám nějaký oblečení a pak prostě půjdeme pryč. Najde si nás. Ne, nenajde. Skončíme v autobusu. Poslyš, dostanu tě odsud. To slibuju. Bože můj. Já tě odsud dostanu. Pane bože. Proboha. Co? Bože můj, co? Dostanu tě odsud a hned půjdeš do nemocnice, ano? Ne dělí? Ne dělí? Co? Co? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. Nicole! Nicole! Eu posso abrir aqui! Nicole! Eu não vou lá. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou voltar para você. Ou talvez... Ou talvez... Ou talvez... Para Deus. Eu vou tentar... Eu vou tentar. Eu vou sair. O que você está se derrindo? Você está derrindo. Por favor? Por favor, Nicole. Por favor. Eu não quero esforcer. Por favor, me dovo. Não, eu não derrindo. Eu não derrindo. Você derrindo. Eu derrindo ele. Não, não derrindo. Eu estou derrindo, Nicole. Não derrindo. Não derrindo. Não derrindo. Por favor. Não derrindo. Não derrindo. Não, não derrindo. Não. Você está derrindo. Não. Não, não derrindo. Por favor, Nicole. Por favor. Você está derrindo me. Por favor. Ok. Eu não sei... Eu não sei o que eu tenho. Nicol, estrel me do posi. Não, não. Delej. Dej mi zbraň do posi. Eu não posso. Delej. Por favor, Nicol. Delej. Por favor. Estrel me. Estrel. 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 Delej. No, é isso. Não é isso. Não é isso. Gai, ela. Eu. Não. Não é isso. aah a a ouh a a a a a a a Não. Não. Não, não, não. Pane Boa, Pane Boa! Pane Boa! Tá bom! Pane! Pane! Pane Boa! Pane Boa! Pane Boa! Pane Boa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é muito bom, quando alguém me diz o que é verdadeiro. Víš, isso é meu vida. Posso fazer o que eu quero. Vou dizer algo. Não vou litar isso. Não vou litar isso. Não vou litar isso. Está tudo sem poder, que não é o que você vai. Não! Não! Não, não! Desce! Desce! Descrasare! Aplausos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.